O Acre é Onze O Povo Quem Tá Dizendo A Lagoas Merece Mais O Nome Certo É Rodrigo Meu Amigo O Que Ele Diz Ele Faz Bate no Peito É Paulo Meu Governador É Pra Gente Seguir Mudando É Coração Trabalhador Bate no Peito É Paulo Meu Governador É Pra Gente Seguir Mudando É Coração Trabalhador Eu Quero Ver Faz O C é 77 Pro Ama Vai Crescer Faz O C que Eu Quero Ver Faz O C é 77 Pro Ama Vai Crescer Governador é o Negão O 23 é o Negão Governador é o Negão Tá Na Cabeça e No Coração Governador é o Negão O 23 é o Negão Governador é o Negão Tá Na Cabeça e No Coração As grandes obras que até hoje ajudam a população, vieram de Amazônia É por isso que eu quero o Wilson, é por isso que eu quero o Wilson É por isso que eu quero mais, porque os outros andam mais Tá faltando força e amor para governar Compulso e coragem, doutor, pra realizar Pra fazer pela Bahia, o que fez por Salvador AACM, meu amor A força da Bahia quer AACM, Neto Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou de Wagner, vou de 44, sem medo de mudar Eu vou, eu vou, eu vou de Wagner, vou com meu capitão pra renovar o Ceará É muito amor envolvido, em cada rosto, em cada sorriso Dê uma chance, uma oportunidade, pro Ceará mudar de verdade No sertão, no litoral, no cariri, em sobral de pena forte a forte Eu quero Lula, Camilo e ao Mano, o Ceará Três vezes mais forte, no caminho certo, é com eles que eu vou É o Mano 13, nosso governador De novo é nossa hora De novo é nossa vez A esperança se renova Sou 15, sou o Ibanez Casa, 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 casão O meu voto é no 40 Casa, casa, casão O meu voto é no 40 O Espírito Santo focando Simbora, se movimenta Simbora, se movimenta Ele é reconhecido e não é boa Onde o caça grande vai, tem sempre uma coisa boa Coragem pra lutar, coragem pra fazer Um grande coração ganhado por você Coragem pra lutar, coragem pra fazer Um grande coração ganhado por você Coragem pra lutar, coragem pra lutar, coragem pra fazer Um grande coração ganhado por você Chama quem defende o trabalhador Chama o 12 agora e vamo Para o bem do Maranhão Vamos chamar o trio nordestino É Brandão Lula e Flávio Dino O nosso destino tá na nossa mão Para o bem do Maranhão Forte 40 com segurança Pra renovar, pra renovar a nossa esperança Pra governador é Carlos Brandão Deixa, deixa, deixa o maranhão Deixa, 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 ele sabe resolver Deixa, 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 deixa o Mauro trabalhar Deixa o sonho acontecer, deixa a vida melhorar É trabalho e confiança O Grosso do Sul tá com ele Ele a gente quer Tamo junto com o nome Trabalho tem nome Então chamo o André É André Conhece o estado, está do nosso lado Pro que der e vier É André Meninas tá, tá, tá no rumo certo Tá no coração Voto 30 porque Zema tem pé no chão Eu voto 30 porque Zema é trabalhador Eu voto Zema, voto 30 pra governador Meninas tá, tá, tá no rumo certo Tá no coração Voto 30 porque Zema tem pé no chão Pra seguir em frente É André novamente A estrela da gente Brilha no peito com emoção Todas as vozes na mesma canção Todos os cantos desse estado nação É André é firme, forte e valente É André é reto João Pelas mãos o povo é João de novo Governador de respeito João é mais futuro, é mais dignidade Governador de verdade Vamos que vamos João, bora seguir adiante Governador de confiança A Paraíba firme e forte porque João se garante Governador de verdade Alô meu povo 5, 5, 5 Ratinho Júnior Governador é pra frente que eu vou Eu vou, eu vou, eu vou, 55 Ratinho Júnior Governador, é pra frente que eu vou, eu vou, eu vou, eu vou 55 Ratinho Júnior Governador, é pra frente que eu vou, eu vou, eu vou, eu vou Carlos Massa Ratinho Júnior Governador, 55 Nambuco quer dançar a nova dança E a esperança com Marília renovou Tô com Marília escrevendo a nova história, de arrastra com a memória, Pernambuco Marilhô Marilhô, Marilhô, Pernambuco Marilhô, Marilhô, Pernambuco Marilhô Seque, seque é Marília, foi o povo que chamou Marilhô, Marilhô, Pernambuco Marilhô, Seque, seque é Marília, foi o povo que chamou O Silvio vem aí, o emprego vem aí, saúde vem aí, progresso para o Piauí. Futuro vem aí, o Silvio vem aí, muita obra vem aí, progresso para o Piauí. Educação e segurança, gestão e confiança, que vai mudar o Piauí. Bora com o Cláudio, bora com o Cláudio, bora com o Cláudio, eu quero o Cláudio, bora com o Cláudio, governador. É vinte e dois, bora com o Cláudio, bora com o Cláudio, bora com o Cláudio, é vinte e dois, eu quero o Cláudio. É tempo de avançar, é tempo de colher, é tempo de cantar sem medo. É hora de juntar quem já fez acontecer, pra gente ser feliz de novo. O melhor vai começar, é Fátima aqui, é Lulalá. Posso contar com vocês? Quero ele, tô com ele, é com ele que... Onix, meu governador. É com ele, tô com ele, é com ele que eu vou. Vem com a gente, vem de novo, Eduardo, nosso governador. É ele, quero ele, tô com ele, é com ele que eu vou. É ele, vem com a gente, vem de novo, Eduardo, nosso governador. É Bolsonaro, é Bolsonaro lá, com Marcos Rogério Ká. Com Rocha o trabalho chegou, voto 44, deixa o Rocha trabalhar. O que Rocha começou, tem que continuar. 44 eu vou votar. Com Rocha o trabalho chegou, voto 44, deixa o Rocha trabalhar. O que Rocha começou, tem que continuar. Moisa trabalha pra gente, disso eu tenho certeza, pra Roraima. É onze, é onze, é denário pra frente. É onze, é onze, é denário pra gente. É onze, é pra frente, é trabalho. Com Edilson, Irã e Bolsonaro, é denário. A gente quer de novo o Moisés governador, pra seguir mudando tudo, é só ele, sim senhor. Para Santa Catarina, um povo trabalhador, não tem outra opção, aqui já tem governador. Somos dez, somos Moisés. A gente quer de novo. Em cada canto tem Jorginho, vinte e dois. E ele é gente como a gente, vinte e dois. Por isso eu vou nesse caminho, Jorginho governador e Bolsonaro presidente. Vem a me dar sua mão e se une com a gente. O gol me chegou, chegou, chegou pra mudar, vinte e dois. Meu governador, chegou, chegou pra trabalhar, vinte e dois. Tá gosto, velho, tá baiana crescer, linda do jeito que tá. Agora imagina ser chip nas mãos de quem sabe governar. O gol me chegou, 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 chegou pra mudar, vinte e dois. É dez, é dez, é dez, é dez, é dez, é dez. Pra cuidar da nossa gente, é com ele que eu vou. O Tocantins segue em frente, Wanderlei é competente, é o meu governador. É dez, é dez, é dez, é dez. Wanderlei Barbosa, governador, coração curraleiro, é dez.